Brasil com prestígio, né? Sendo convidado para a reunião do G7, o grupo que reúne as principais economias do mundo, um convite que partiu do Japão. Isso, Márcio, bom dia pra você. Oi, Elenor Megali, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. O governo do Japão enviou o convite oficial ao governo brasileiro para participar da reunião do G7, que é o grupo dos sete países mais industrializados do mundo. O encontro será na cidade de Hiroshima do dia 19 ao dia 21. De maio, o primeiro-ministro do Japão, o senhor Kishida Fumio, realizou uma conversa por telefone ontem à noite com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer esse convite oficial. Segundo a nota, que foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que Lula, com sua vasta experiência, desempenhe um papel ativo na reunião. De acordo com o comunicado, o presidente brasileiro teria afirmado que tem grande respeito pelo povo japonês e também pela comunidade Nikkei e expressou seu desejo de ampliar ainda mais as relações bilaterais nos campos econômicos. E a gente tem que lembrar também que na próxima semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai para a China também e que vai discutir aí novos investimentos no Brasil com o presidente Xi Jinping. Dessa é a próxima viagem presidencial ao país. Durante uma entrevista coletiva que foi realizada ontem, inclusive aqui em Brasília, com vários veículos de imprensa, Lula afirmou que quer que os chineses entendam que o investimento deles no Brasil é bem-vindo e que o país precisa construir novos ativos e não vender os ativos que já tem. Lula afirmou também que uma fabricante chinesa de carros elétricos vai assumir o comando da montadora Ford que tem uma fábrica no estado da Bahia. Outro ponto que também deve ser discutido nessa viagem presidencial são as negociações pelo fim da guerra na Ucrânia. Lula afirmou que quer propor ao governo chinês a criação de um grupo de países pela paz na região. E lembrando, deve sair daqui e ir em direção à China, o presidente Lula, no próximo dia 11 de abril, na próxima terça-feira. E a expectativa também nessa viagem é que pelo menos 20 acordos comerciais sejam assinados durante a visita. Eu quero saber como é que está o tempo hoje em Brasília, Márcio. Como é que está aí a nossa Brasília? Rapaz, está chovendo, viu? A gente está vendo aqui pelas janelas do estúdio porque choveu durante toda a noite. Vou até dar uma olhadinha para confirmar exatamente o tempo, a temperatura nesse momento. 20 graus é a temperatura. A expectativa é que chova durante todo o feriado, inclusive até o próximo final de semana. A gente vai passar o feriado de Semana Santa aqui em Brasília chovendo, chegando ali lá para sexta-feira que o sol deve dar uma parecida. Mas por enquanto é só chuva aqui em Brasília. Vou fazer uma pergunta, uma pergunta meio avulsa. Brasília alaga? Alaga. 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 É porque aqui em Brasília a gente teve um... Por causa das obras da Copa, né, Megalha, a gente teve a construção, a reconstrução do Estádio Nacional Mané Garrincha. E isso acabou causando, vamos dizer assim, um assoreamento na região. E aí a água que vem lá do Estádio Nacional acaba chegando aqui nas quadras 400, né, 402, 401 Norte. E aí aquelas quadras, né, de Brasília, a gente está vendo ali nas imagens do YouTube, a direita ali tem um estádio, né, então a água que cai ali naquela região do estádio vai toda para as quadras 400. Então ali a região fica bastante alagada, alaga a garagem de prédio, carro fica boiando, é uma situação bastante complicada. E isso na região central de Brasília. A gente tem que lembrar também que aqui em Brasília a gente tem, né, a cidade satélite, são as comunidades aqui de Brasília, como a gente chama. E aí muitas delas, assim, não tem asfalto, não tem esgoto, então começa a chover, a água entra nas casas, enfim, essa situação é bastante complicada aqui em Brasília também. Não é um privilégio de outras cidades do Brasil, Brasília também tem esse problema aqui constantemente.